Completou uma semana o trabalho dos agentes de trânsito de Apucarana. A novidade parece estar aos poucos gerando mudanças. O trânsito no centro da cidade ainda está congestionado. Difícil achar uma vaga. Mas com o trabalho de fiscalização e orientação dos agentes, dá todo mundo na expectativa de que o estacionamento rotativo funcione na prática. Tomara que aconteça isso, porque pelo amor de Deus, é um caos para estacionar aqui. Se ele fiscalizar corretamente, acredito que vai melhorar bastante a situação do estacionamento de Apucarana, sim. O pessoal está colaborando, está tendo uma boa aceitação. O pessoal está todos adquirindo o cartão e as notificações estão sendo mínimas. No total, são cinco agentes de trânsito trabalhando nas ruas de Apucarana. Eles foram contratados por meio de concurso público. Na primeira semana de serviço, houve um reflexo direto no aumento da procura pelos cartões do sistema rotativo. O pessoal vai respeitar um pouco mais, né? Que vai ter um custo e se eles não pagarem o estacionamento, vai ser punido. Em alguns pontos de venda, chegou a faltar cartões. Em alguns pontos, eles venderam muitos cartões. Mas, imediatamente, ligaram para o escritório do rotativo na rodoviária e o pessoal já vai recarregando, vai levando os cartões para os pontos de venda. A gente consegue fazer isso de uma maneira bem rápida, bem tranquila. Então, faltar cartão não vai faltar. Então, faltar cartão não vai faltar.